Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado esta semana, aqui direto dos nossos estúdios, é o professor português Fernando Rosas. O Rosas está aqui no Brasil lançando Salazar e os fascismos pela editora Tinta da China. Ele não é só o maior especialista português em fascismos, ele é um dos maiores especialistas vivo sobre essa ideia que é desse tipo de movimento radical de direita, de extrema direita, chamada fascismo. E a nossa conversa, evidentemente, começa com uma definição, o que o fascismo é, como é que o fascismo surgiu, mas a partir daí, o quanto que dá para a gente comparar esses movimentos contemporâneos, bolsonarismo, trumpismo, existe o Partido Chega em Portugal, existem diversos movimentos similares acontecendo no mundo todo, o quanto que dá para nós fazermos a comparação desses movimentos com aqueles, o quanto que esse fascismo de Salazar, de Franco, de Hitler, de Mussolini, pode ser comparado com esses fascismos de hoje. Uma das coisas que vocês vão ver do Rosas falando é, olha, a mesma crise, uma crise muito similar das democracias liberais que aconteceu ali nos anos 20 e 30, está acontecendo aqui hoje. Então, direto, na origem, já há muito de parecido. Será que é mais? Com vocês, o especialista, aliás, alguém cujo livro, quando eu estava escrevendo meu livro sobre fascismo, alguém com quem eu consegui, enfim, entender o que fascismo é, porque o conceito não é trivial. pessoal, com vocês, o professor Fernando Rosas. Professor Fernando Rosas, muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco. E o Ekei, eu desço. Professor, Salazar e os fascismos. O senhor está aqui para lançar esse livro aqui no Brasil e, quando eu estava escrevendo meu livro sobre movimento integralista aqui no Brasil, foi um livro que me foi imensamente útil na edição portuguesa para compreender o que fascismo é. Então, deixa eu começar com a pergunta talvez mais básica e talvez não exatamente simples, que é o que é fascismo? Deixe-me dizer, Pedro, que, em primeiro lugar, eu acho que não há um fascismo, não é? Há fascismos e o fascismo foi, o fascismo, enquanto conceito geral, é um fascismo, fascismo, portanto, paradigmático, o fascismo canónico, ocorreu entre as duas guerras. É a expressão política, a nova expressão política que a contra-revolução assume na Europa, face aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, aos efeitos disruptores do ponto de vista económico, social, político, e face à ameaça da Revolução, ao menos vista da Revolução de Outubro. Um dos efeitos fundamentais da guerra é a Revolução de Outubro, que é uma revolução que, longe de se restringir à Rússia, que se arista, como sabe, espalha-se e vai originar revoluções na Finlândia, nos países bálticos, na Áustria, na Hungria, como na do Belakum, na Eslovénia, quer dizer, sobretudo na Europa Oriental, origina várias insurreições perlutárias vermelhas e na Europa Ocidental é uma espécie de degradê, não há propriamente, tirando a Alemanha, onde há insurreição também, mas da Alemanha para cá, um fenómeno de onda de agitação social, greves, ocupações, que tomaram uma expressão muito radical em Espanha, com o anarquismo, sobretudo, e em Portugal também, com a greve geral, a greve geral em 1918, durante a ditadura sidonista em Portugal. Ora bem, essa era uma ameaça, a ameaça do bolchevismo, uma ameaça muito presente, digamos assim que as classes dominantes na Europa deparam-se com dois perigos centrais, o comunismo, a ameaça, a onda vermelha, como se chamava, e a ameaça da crise que é reforçada pela grande depressão de 1929, ou seja, uma grande debacle da economia capitalista, uma crise brutal, que é uma crise já muito profunda por efeito da guerra, porque a guerra causa destruição, a guerra causa desemprego, a guerra causa milhões de ex-combatentes que regressam aos seus países e não tem ninguém que lhes dê atenção, mas essa situação já muito séria é dramaticamente agravada pela crise de 1929, pela grande depressão. E, portanto, cria-se uma situação de crise aguda sistémica para a qual vai haver basicamente duas respostas. Uma é da revolução, da revolução inspirada no bolchevismo, e a contra-revolução vai tender a assumir uma forma que eu caracterizo da seguinte maneira. A contra-revolução junta-se numa plataforma comum que vem de baixo para cima e vem de cima para baixo. No seguinte sentido, vou-me explicar. A crise provoca, tal como hoje, a crise provoca um lastro de destruição económica e social brutal. Porquê? Porque a crise não é só o desemprego, não é só as falências em cadeia, não é só a ruína das pequenas e médias propriedades, ameaçadas ao mesmo tempo pela crise do capitalismo e pela revolução. É a perca de estatuto. Um operário de uma fábrica que tem um emprego certo tem um estatuto de empregado, fabrilo. Se ele é despedido e para sobreviver é obrigado a ir vender bananas para a rua, pode sobreviver a venda bananas. Desperde estatuto. O estatuto é aquilo que no Brasil chamamos de status. Status. Perde status. Ou seja, o desempregado, o empregado precário, aquele que não sabe o que é que é o dia de amanhã, tudo isso, aquele que está ameaçado contra o futuro, une-se em torno do medo, do desespero e da vulnerabilidade às propostas ultranacionalistas, demagógicas, populistas. Mas de onde sai o fascismo que eu chamo o fascismo plebeu? Ou seja, o fascismo miliciano, o fascismo da camisa preta e da camisa castanha e da camisa azul e da camisa verde. O fascismo francamente anticomunista, mas também com um discurso anti-oligárquico, o fascismo dos movimentos fascistas plebeus, mas que, para isso chegar ao poder, precisam de se aliar às direitas tradicionais. Direitas tradicionais que também se aproximam, é preciso dizer que as direitas tradicionais são a matriz da ideologia fascista. Jeff Sternel tem razão quando diz que o fascismo já existia antes do fascismo no seguinte sentido. O discurso contra-revolucionário, contra a democracia parlamentar e contra o socialismo já existia desde o princípio do século XX. O integralismo visitante português é isso. A acción francese. A acción francese, tipicamente a acción francese. O movimento nacionalista italiano, isso já existia. E há o processo do fascismo canónico, é a junção desse fascismo de classes altas, desse fascismo aristocrático, desse fascismo oligárquico, a que eu chamo o fascismo conservador, o fascismo plebeu, que vem de baixo e que se funde, se junta, se alia, o fascismo conservador numa ditadura de novo tipo, que é o regime fascista. Porquê é que ambos precisam de outro? Repare, esse conservadorismo oligárquico inicialmente desconfia muito do fascismo. Acha que aquilo é uma gentáiga, plebeia, desordeira. Mas o que é que os atrai? Atrai-os a capacidade de mobilização de massa que eles perderam. A direita conservadora vai perdendo base de massa. É um fenómeno semelhante ao que se passa hoje na Europa. A direita internacional perde base de massa. A direita plebeia, a extrema direita plebeia, o fascismo plebeu, ganha. Ou seja, fornece base de massa ao discurso contra-revolucionário. Porque a matriz teórica vem dos teóricos, dos doutrinadores, dessa extrema direita contra-revolucionária pré-fascista, mas é ela que dá consistência doutrinária a essa aliança que alia a doutrinação contra-revolucionária a coisas novas, que traz o fascismo plebeu, não só a movimentação de massas, mas o milicianismo, ou seja, a violência astralegal, muito importante para dar cabo dos sindicatos, dos socialistas, dos comunistas e de tudo o que é aparentado com um discurso de emancipação social. E a figura do líder carismático como unificador desta fronda contra-revolucionária. Portanto, é uma espécie de contrato. A direita tradicional fascistizada oferece o poder ao fascismo plebeu e o fascismo plebeu oferece base de massas, violência contra-revolucionária ilegal, à margem do Estado de Direito, e uma iconografia nova, grandiosa, um discurso supraclassista de ressurgimento nacional das cinzas, ou seja, a fénix renascida de uma nação que finalmente está redemida dos pecados do liberalismo, das ameaças do comunismo. E, portanto, isso é a ditadura fascista, é uma ditadura de novo tipo, surgida num quadro de crise aguda do capitalismo, o fascismo vem da crise do capitalismo, agora, que tem várias modalidades de acordo com o peso de cada um dos cônjuges desta aliança. Por exemplo, a Alemanha Nacional Socialista é um caso típico em que nesta aliança o predomínio, é o predomínio do fascismo plebeu, do Partido Nacional Socialista, que engola, controla, ou engola e controla o Estado, ou faz um Estado paralelo ao próprio Estado. Ou seja, onde a irracionalidade da ideologia frequentemente se sobrepõe à irracionalidade do próprio interesse das oligarquias. é muito conhecido, está-se a lutar, o nazismo luta em duas frentes, tem uma necessidade brutal de meios para fazer essa guerra e está a desperditar, ou está a gastar, ou está a utilizar grande parte desses meios nessa gigantesca produção da morte industrial que é o holocausto. Certo. As duas frentes de guerra do nazismo são a produção do holocausto e lutar a guerra. Bom, as duas frentes são a frente leste na União Soviética e a frente... Agora, no meio disso, eles ainda têm uma terceira frente, se quiser, que é utilizar grande parte dos recursos meios, dos transportes, mas dos transportes, mas das SS, das polícias, tudo aquilo, para exterminar em massa uma etnia, não só uma etnia, exterminar em massa os judeus e os bolchevistas e os socialistas e os ciganos e... Homossexuais e... Homossexuais e... Deformados, como eles diziam. E tudo mais. Os marginais sociais, os... Ou seja, destruir o judeu ou o bolchevismo e o que eles chamavam os untermentes, ou seja, os sub-humanos que estavam destinados a ser escravos. Bom, no fascismo italiano a situação é diferente. É uma mudança... Porquê? Porque há o equilíbrio. O fascismo italiano é chamado para o poder pela monarquia de Savoia e a monarquia de Savoia mantém grande parte... Já mantém o rei, mantém o controle do exército, mantém o peso dos industriais tradicionais, dos agrários. Há um equilíbrio entre o Partido Nacional Fascista e, digamos assim, a tradicional direita ligada à monarquia de Savoia e às tradições até do liberalismo conservadora, etc. E isso quando o fascismo de útil para a burguesia, para exterminar o socialismo, o comunismo e para impor a resposta à crise que a oligarquia precisa, quando de fator útil para esta coligação se transforma num perigo porque está a perder a guerra, de 1943, a monarquia de Savoia tem o poder suficiente para escovar o Mussolini e ir, na célebre ordem do dia do Grande Conselho, em 43, julho de 43, concorrer com o Mussolini. Situação impensável na Alemanha. Quem é que na Alemanha podia morrer? A monarquia de Savoia não. A monarquia de Savoia mantém uma situação de equilíbrio que permite a esse setor a capacidade de poder dispensar o Mussolini. E depois há uma terceira situação que eu acho que é exatamente a do caso português e do franquismo em Espanha nos anos 50, porque nos anos a seguir, nos anos da guerra e a seguir à guerra, o franquismo é uma hegemonia da direita claveia populista, da falange, não é? Mas depois, com os anos 50, isso muda e que é a situação em que o regime é um regime em que a hegemonia deste casamento pertence à direita conservadora. Uma direita conservadora fascistizada, que se aproxima das coisas, quer da iconografia, quer da ideologia, quer de muito material do fascismo, mas que integra subordinadamente os movimentos fascistas colubeus. É o que acontece em Portugal quando o Salazar, em 1934, dissolve o movimento nacional sindicalista do Rolão Preto. O Rolão Preto tem que ir para o exilio até, mas integra o grosso dos camisas azuis onde naquilo que vão ser as organizações de massa tipicamente fascistas que o Estado Novo constrói, a saber, a Legião Portuguesa, a necessidade portuguesa masculina, a necessidade portuguesa feminina, a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, ou seja, aquelas organizações de massa de tipo fascista, que eram as organizações características do movimento fascista, que também existem em Portugal, mas subordinadas ao velho Estado. Quer dizer, o partido não tem papel, o partido único, há uma ditadura de partido único, mas o partido tem muito pouco papel. A União Nacional tem um papel muito pouco significativo e, portanto, ou seja, é um regime que não se apoia na hegemonia do partido, ou muito pouco, sobretudo para o enquadramento, para escolher as elites locais, para o controle local, mas não como partido de assalto ao poder, de condução da Revolução Nacional, e é um partido que confia bastante mais no controle político do Exército do que nas milícias, ainda que as milícias existam, mas são controladas por oficiais do Exército, e é um regime onde a sua sobrevivência, para a sua sobrevivência, tem muita importância e a Igreja Católica. Continua a ser uma instituição cúmplice com a ditadura salazarista, muito importante até, praticamente, quase até ao Conselho Vaticano II, enfim. Em 1958, com a carta do Isto do Porto, já a coisa começa a azedar, mas até ao Vaticano II, de certeza, não é? E, portanto, é uma terceira modalidade em que a hegemonia pertence à direita conservadora desta aliança. E, finalmente, há um quarto caso, que eu também analiso no livro, que é o caso em que estas duas direitas não se entendem, ou seja, nunca se entendem. Porquê? Porque ambas lutam pela hegemonia no quadro da ditadura, no quadro do novo regime. E, portanto, quais são os casos? Tipicamente a Roménia, tipicamente a Hungria, tipicamente a Áustria também, onde as ditaduras, os regimes de tipo fascista são profundamente instáveis, constantemente sujeitos a golpes e contra-golpes, e que, portanto, nunca conseguem criar um regime fascista de tipo estável. Ou seja, são ditaduras de tipo fascista, mas sempre marcadas por uma luta intestina feroz entre uma direita conservadora fascistizada que quer mandar e subordinar o fascismo plebeu e o fascismo plebeu com valedades revolucionárias de querer dominar. E, como sabemos, durante a Segunda Guerra Mundial, é o Hitler e o Wimler, as SS, que arbitram esta contradição, fazendo, promovendo ou a ocupação desses países, ou golpes internos para substituir o Orti, ou para matar o chanceler Dolfus na Áustria, ou na Roménia, o Rei Carlos que mandou enforcar os legionários todos. E, portanto, são uma quarta modalidade. E, portanto, isto é o que eu quero significar quando falo, não de um fascismo, mas de diversos tipos de regimes fascistas. Perguntar-me-á, mas então o que é que junta isto tudo? Uma série de características que são, na realidade, comuns. Enfim, não vou agora estar aqui a enunciá-las todas, porque não tem sentido, mas eu diria que são ditaduras de Partido Único, milicianas, fortemente anticomunistas, umas mais racistas que outras, e apostando numa ideologia de renascimento nacional, sob as trevas do bolchevismo e do capitalismo, uma terceira via, que é uma via de uma nação orgânica, ou seja, uma nação que decorre da natureza das coisas, porque a ordem natural das coisas é que manda quem pode, obedece quem deve. E, portanto, cada um no seu lugar, um lugar para cada um, e essa hierarquia social é uma coisa que veio para, é uma coisa para durar. Por quê? Porque é a organização espontânea e natural da sociedade que o Estado deve receber. A ordem organicista e corporativa da sociedade corresponde à espontaneidade das coisas e o Estado o que deve é receber e regular essa ordem num regime nacionalista, organicista, corporativo, naturalmente, de partido único e ditatorial, porque a dissidência é contrária à organicidade natural das coisas. A dissidência é uma doença que deve ser tratada. Eu lhe perguntei o que era fascismo. O cerne da sua resposta é a descrição de uma estratégia de um movimento político que, em essência, é de como que um movimento de extrema direita nacionalista, popular, liderado por um líder extremamente carismático, se encontra com uma direita dura, às vezes extremada, às vezes não, que já existe dentro da estrutura da sociedade, aristocrática. Ainda com base social diferente? Isso, ainda que com base social diferente e que, em um determinado momento, se juntam. E aí, em alguns casos, uma vai ser mais forte, em outros, a outra vai ser mais forte. E outros não se entendem. E outros não se entendem. Mas, principalmente, o que o senhor me descreveu foi uma estratégia de como que, perante a instabilidade da economia e a instabilidade política vinda do bolchevismo, é uma estratégia de retomar comando e refundar a nação de alguma forma. O senhor, então, me descreveu propriamente uma ideologia. Sim, mas descrevi, quando disse o que é que une esta gente toda. É verdade. Porque, para cumprir essa estratégia, há um programa, não é? Um programa básico. E o programa básico é regressar à nação de sempre. À nação espontânea. Ou seja, uma ideologia, em essência, reacionária. Absolutamente reacionária. Ou seja, o fascismo tem elementos modernos e elementos antigos. Mas os elementos modernos são enxertos de melhorar a eficácia de uma coisa essencialmente antiga. O fascismo tem elementos modernizadores. O apego do nazismo à tecnologia, ao desenvolvimento industrial, sobretudo para fazer a guerra, todo o belicismo moderno que cerca os regimes fascistas. A estética é modernista? No caso italiano. No caso alemão também. Leni-Refestown, a arquitetura. O senhor não considera modernista? Leni-Refestown, sem dúvida. É um elemento moderno. Mas não se esqueça que é na Alemanha nacional socialista que eles fazem as exposições da arte degenerada. É claro, o cubismo, essas coisas estão fora. Ou seja, digamos assim, do ponto de vista estético, sobretudo na escultura e na pintura, o nacional socialismo é ou regressa a um classicismo muito certinho, etc. Agora, mas tem elementos de modernidade. Modernidade tecnológica na indústria, modernidade tecnológica na indústria e no armamento. Modernidade em certas artes como o cinema, sem dúvida. E no italiano, do ponto de vista estético, ainda mais, porque o movimento modernista é um movimento integrado no próprio Partido Nacional Fascista. E, portanto, há elementos em Portugal onde a facção conservadora é mais poderosa. Esses elementos são muito mais hostilizados. Você vê que, ainda que o António Ferro, em Portugal, o tendo de puxar pelo modernismo, etc., e, digamos assim, que o fascismo português tem, do ponto de vista estético, uma época relativamente modernista na propaganda, mas curta, mas muito curta. Porque, enquanto a arquitetura italiana tenta criar uma arquitetura moderna, na Alemanha menos, porque eles vão contra a Bauhaus e, portanto, é que é o desíduo difícil. Em Portugal é a mesma coisa. Em Portugal as tentativas de criar uma arquitetura modernista, cheia de luz, geométrica, etc., são ativamente combatidas por o que alguns historiadores portugueses e, bem, chamam o português suave, não é? Quer dizer, que é aquele português ser cientista, etc., cientista, tradicional. Portanto, o fascismo tem sempre esses dois aspectos, a modernidade e a tradição, mas o núcleo essencial do ponto de vista da ideologia é um núcleo de uma sociedade antiga e imutável, hierarquizada, antiga, imutável e correspondendo à ordem nacional das coisas, não admite a alternativa, porque a alternativa é desviante. A alternativa é um comportamento desviante que deve ser tratado como tal. É por isso que é totalitária. Portanto, ou seja, e devo dizer que nos mecanismos a que eles recorrem para impor essa visão totalitária do mundo há também muito moderno. O cinema, o cartaz, a rádio, são elementos modernos, mas elementos modernos ao serviço de uma determinada visão do mundo, que há uma visão profundamente conservadora e perpetuadora de uma situação brutal de domínio social e político de uma minoria sobre a maioria. Alguns historiadores tratam o fascismo com essa dicotomia de ser simultaneamente revolucionário e reacionário. Revolucionário no sentido de que quer implementar um regime que é radicalmente novo e realmente é uma ruptura com o tipo de regime que havia antes. Só que, ao mesmo tempo, esse regime revolucionário quer implementar uma visão reacionária, querendo dizer que o que a nação de fato é, é aquilo que ela foi no seu passado remoto. E são aqueles os valores que têm... O senhor concorda com essa... Eu acho que o Pedro está a resumir muito bem do meu ponto de vista a situação, porque é exatamente isso. Ou seja, o fascismo tem uma verborreia revolucionária, tem uma retórica revolucionária. Assaltar o poder, os trabalhadores, casar o nacionalismo com o trabalho, nacional-socialista, tudo isso, e a própria retórica populista do Mussolini, em Portugal, sempre menos, porque Portugal tem aquele peso de cada um no seu lugar, um lugar para cada um, isso é que é. Agora, na realidade, o que se cria é uma sociedade, o que se cria é uma tentativa de regresso às velhas sociedades de domínio oligárquico que neguem que neguem as conquistas sociais feitas no fim do século XIX e até no pós-guerra. Ou seja, as conquistas dos sindicatos, das oito horas de trabalho, todas as conquistas sociais que, apesar de tudo, a partir do fim do século XIX e no pós-guerra se fazem, é uma espécie de ideologia regressiva, voltar a uma veia-ordem em Portugal, inspirada nos nautas, santos e cavaleiros, não é? Que representam a necessidade de repor a ordem natural das coisas. Ou seja, repor a autoridade, repor... Repara os valores de Braga do Salazar, não é? O que é que... Ele tem um sóbrio discurso quando o regime faz dez anos que está de novo, em 1936, em Braga, a que a historiografia passou a chamar, e bem, os valores de Braga, não é? Os valores de Braga, que são aqui um bocado os valores do Bolsonaro aqui no Brasil, eram... O que é que não se discute, dizia ele? O que é que é indiscutido? O que é que não se discute? Não discutimos Deus e a virtude? Não discutimos a pátria e a sua glória? Não discutimos a família e o seu... Não sei o quê. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio? Não discutimos o trabalho e o seu dever. Deus, pátria, família, autoridade, trabalho. Ou seja, uma sociedade, é isto que é o núcleo ideológico fundamental do regime fascista, é, por contraposição à crise e por contraposição à ameaça da subversão, repor uma sociedade tradicional com base no uso de toda a violência que é precisa para... Porque, repare, o conceito de violência tem muita importância na nossa conversa. Porque, enquanto que no Estado direito, no Estado liberal, a violência legal do Estado é sempre fiscalizada pelo balanço dos poderes, não é? E, portanto, é isso que é o Estado direito. O Estado direito é a capacidade dos órgãos representativos da vontade popular fiscalizarem e moderarem o poder do Estado, a violência nos regimes fascistas é uma violência tendencialmente irrestrita. Ou seja, é uma violência que só é restringida pelo interesse do próprio Estado. Ou seja, o Estado pode não estar interessado em exercer uma violência sucessiva, mas é ele que regulamenta a violência de acordo com o que é preciso. E, portanto, é uma violência toda a violência necessária para estirpar o mal, mas regulada não por virtude da crítica social ou do poder de equilíbrio de outros órgãos do Estado, mas por vontade do ditador. O ditador é que regula até que ponto é que quer fazer a violência. E, portanto, normalmente estes regimes utilizam uma combinatória de duas violências. A violência preventiva é como se o Pedro traçasse uma linha invisível na sociedade que é invisível, mas toda a gente sabe onde está. E, para além da qual, se abate a violência repressiva. E a violência preventiva é a violência da intimidação. É a violência dos órgãos de enquadramento totalitário. as organizações da família, as organizações da juventude, as organizações do trabalho, as organizações dos tempos livres. Os fascismos criaram organizações disto tudo para uma inculcação ideológica unilateral que é de enquadramento. Ou seja, como se dizia em Portugal, a minha política é o trabalho. Eu não me meto nisso. Só uma minoria é a que ultrapassa a linha. Quem assina uma baixa assinada porque sabe. Quem faz uma greve, quem vai a uma manifestação, quem se mete em política, aí assim passa-se a linha vermelha, mas é sempre uma minoria que passa essa linha. E, portanto, estes regimes duram basicamente pela gestão que fazem da violência preventiva com a violência repressiva. Mas a violência preventiva é o que é mais eficaz. Se não fosse a guerra, o Mussolini não era capaz de ter durado tanto como o Salazar ou o Franco. porque a violência preventiva enquadra. A violência preventiva sociabiliza o medo, o receio. É por isso, já agora, deixe-me dizer que eu tenho tantas dúvidas em falar da organização do consenso. Porque há muita historiografia que diz que o fascismo organiza o consenso, conseguiu organizar o consenso, o Hitler, o Mussolini, mas eu pergunto, é possível falar em consenso quando não há liberdade de formação de partidos, quando não há liberdade de imprensa, quando não há pluralismo político. Consenso como? Não há consenso, é intimidação. Toda a gente se cala porque toda a gente sabe que se falar corre riscos. Portanto, isso não é organização de consenso, isso é gestão eficaz da violência preventiva. Uma censura à imprensa, órgãos de órgãos de controle social. Por exemplo, em Portugal, havia grandes empresas onde uma pessoa nunca progredia no trabalho se não fosse batizada pela Igreja Católica, ou se não matizasse a família, ou se não se casasse religiosamente. É uma forma de violência preventiva. Ou seja, ou tu te subordinas à norma, ou então, na melhor das hipóteses, ficas por aqui. essa violência preventiva é violência que cala as pessoas. Não organizam consenso, porque o consenso significa consentir. E a violência preventiva, pelo contrário, substitui o consentimento pela intimidação, pela sociabilização do medo. E o fator fundamental de durabilidade destes regimes é a gestão destas duas violências, a preventiva e a repressiva. E a repressiva castiga-se severamente aqueles que passam a linha. Mas é nisso que eu penso muitas vezes nisso. No outro dia eu discutia com um colega italiano se o Mussolini, como aliás lhe aconsegava o Salazar, não se tivesse metido na guerra e se tivesse mantido assim numa espécie de neutralidade. Admito que já era difícil nessa altura. Em 1939 já tinha andado muito terreno com o Hitler. Provavelmente ele tinha durado. Tinha durado. Como durou o Salazar, como durou o Fran. mesmo depois daquele extermínio da guerra civil. Organizar o consenso, o medo, quer dizer, ficar calado, trabalhar, safar-se. O governo vai dando umas coisas, depois vem a industrialização, melhora-se um pouco o nível de vida. Mas, quer dizer, dura. Saber durar foi a arte principal do Salazar. Saber durar. Professor, o colega seu do estudo do fascismo, o professor Robert Paxton, ele escreveu um artigo logo depois do 6 de janeiro americano, quando houve aquela invasão trumpista ao Capitólio, ao Congresso Nacional americano. Vocês também aqui. Nós tivemos aqui o nosso... O nosso foi mais uma intentona, mas, de fato. Mas, o Paxton, que é um dos grandes especialistas em estudiosos do fascismo nos Estados Unidos, ele diz que ele se convenceu de que o trumpismo era um movimento fascista naquele momento em que organizarem milícia fez um ataque frontal ao Estado de Direito, à evasão do Congresso. Esses movimentos, como o trumpismo, como o bolsonarismo, não sei se o senhor chegaria ao ponto de incluir o Chega português, o senhor chamaria, classificaria esses movimentos como fascistas? É um grande debate que existe, como sabe, hoje na historiografia, é saber qual é a relação entre o fascismo canónico e esta nova extrema-direita. Eu também tenho estado a trabalhar sobre isso e há um debate que é importante porque na realidade a história não se repete. Mas a lógica do conflito social durante a crise tem paralelos indiscutíveis com o Constituto. Ou seja, uma crise económica e social profunda, uma destruição económica e social que deixa um rastro de dor, de raiva e de medo. Ressentimento. Ressentimento. Onde a nova extrema-direita vai pescar. a construção de um movimento popular. Base de massas, base de massa para a extrema-direita e depois um progressivo esvaziamento do centro com a tendência para a polarização e à direita com uma tendência para que a direita tradicional se junte à nova extrema-direita. Eu acho que na Europa isso vai, é um caminho praticamente certo. porque mesmo em Portugal o principal partido da direita tradicional nunca consegue dizer que jamais fará aliança com o Chega que é o partido da extrema-direita. Diz, nós nunca fazemos alianças porque não precisamos dele. E no momento em que precisaram, não é? No momento em que precisaram o fazer. Como? Nos anos 30 a direita, uma parte da direita tradicional se alia. Repara, nos anos 30 é pior que isso. Nos anos 30 é aquela direita que chamou radical e era, mas atenção, são também setores muito importantes do liberalismo. As pessoas não podem se esquecer que o Churchill visitou nos anos 30 a Itália Mussoliniana para elogiar publicamente a obra anti-bolchevista do Dutche. Não podemos esquecer que o Churchill foi um apoiante do Franco na guerra civil. Não nos podemos esquecer de que o Ortega e Gasset saudou o Franco. Ou seja, há também uma rendição do liberalismo ao fascismo nessa altura. Uma parte do liberalismo. Aquilo ficou muito o centro o centro Ora, o que se passa hoje tem essa lógica é uma lógica que está em curso hoje também e vou me ver o que se passa nos Estados Unidos com o Partido Republicano. Mas esses setores que o senhor descreve do liberalismo eles fazem o elogio do fascismo quando o fascismo está ascendente mas há um momento de ruptura também. O momento de ruptura é depois da guerra, não é? É com a guerra. Porque até lá eles achavam que os fascistas eram coisas muito interessantes para dar cabo dos bolsovistas e da subversão e para administrar a economia com eficácia. O anticomunismo impõe um estado de confusão e de desordem na política? Eu acho que no fascismo canónico há três coisas que são muito importantes. É a ameaça do comunismo, a ameaça da queda da economia e a consideração do que o estado liberal parlamentar é um tropeço, é um engulho que é preciso acabar com ele para que se possa... O motivo, me perdoe, por que eu estou provocando a respeito dessa questão? Porque é uma questão que me interessa essa do comportamento liberal perante a ascensão do fascismo. Porque na essência o que o fascismo é é profundamente antiliberal. profundamente iliberal. Ele é contra a ideia da individualidade, a ideia de que cada ser humano deveria ter o direito de fazer suas escolhas a respeito da sua vida. É organicista, ou seja, não existe o indivíduo. Exatamente. Porém, de fato, isso é nítido no parlamento italiano, um grupo grande de liberais italianos em 22, 23, estão com Mussolini. São eles que convidam Mussolini para a chancelaria, Exatamente. E na Alemanha também, o Fone Papa e a democracia cristã são liberais. Sendo que na Alemanha eles tinham mais convicção de que conseguiriam controlar Hitler do que na Itália. Mas todos tinham. É. No fundo, o pretexto é esse. Quer dizer, vamos utilizar esta gente para varrer aqui o terreno e depois nós retomamos. Mas não é verdade. Não acontece. porque eles ganharam força, ganharam base social, têm poder de negociação. Agora, exatamente o poder de negociação variou de situação para situação. Na Alemanha, naturalmente, entraram derrumpante pelo Estado e varreram aquilo tudo no estante. O Hitler transforma, num ano, transforma a Alemanha de Weimar numa ditadura impressionante. É impressionante. Num ano. É impressionante. entre janeiro de 1933 e o verão de 1934 o problema está resolvido. A Itália foi mais lente. Na Itália, o Mussolini ainda teve que aguentar ali quase 10 anos. Sim, entre 22, até às leis fascistíssimas, que são 25, 26, por menos 3 anos com os comunistas no Parlamento, inclusivamente. Agora, o que eu estava a dizer é o seguinte, dessa comparação do que estávamos a falar, há coisas que são, eu acho que, esta extrema-direita vem aí do fascismo, vem do magma do fascismo. Mas, no pós-guerra, eu acho que o pós-guerra deu origem a duas correntes diferentes. Uma corrente de nostálgicos do fascismo, que são os neofascistas e que tem uma grande variedade de movimentos, os Ângeles, Skinheads, mas que são bandos criminais, no fundo, de droga, de armas, de violência e de nostalgia folclórica. O senhor incluiria Ku Klux Klan nesses grupos? É muito diferente. Exitaria, porque o Ku Klux Klan tem uma história antiga, não é? Desde o pós-guerra civil, não é? A história da América é muito diferente da história europeia nesse sentido, porque tem uma série de movimentos que vêm da própria guerra civil do século XIX, portanto, há sempre aqui alguma diferença. mas no pós-guerra, sobretudo a partir da imposição do neoliberalismo, o neoliberalismo tem uma... Porque o neoliberalismo é impiedoso, não é? Do ponto de vista da sua lógica económica, é destruidor, não é? Salve-se quem puder, acaba a privatização dos serviços sociais, privatização dos setores básicos da economia, precarização do emprego, tudo isso cria um rastro de destruição, de precariedade, de incerteza e é nesse contexto que aparece a nova extrema-direita. A nova extrema-direita... Só para eu ter certeza de que estou entendendo, quando o senhor usa o termo neoliberalismo... Os anos 80. Reagan-Thatcher. Ah, os anos 80. Perfeito. Os anos 80. É quando se dá a viragem do capitalismo keynesiano do pós-guerra para o capitalismo neoliberal dos anos 80. E é uma viragem importantíssima. Uma viragem importantíssima. Agora não vou alongar sobre isso, mas nesse contexto esta nova extrema-direita tem uma particularidade que quer chegar ao poder. Como queria também a outra canónica. Querem chegar ao poder. Mas para chegar ao poder há novas circunstâncias históricas. Primeiro, há memória do nazi fascismo. Logo, quer dizer, ninguém esqueceu o holocausto, ninguém esqueceu a guerra, ninguém esqueceu o fascismo. isso está... Por vezes dizem, ah, o Faís... Não, não. Essa memória é uma memória matricial do pós-guerra europeu. Eu estou mais à vontade de sempre falar do pós-guerra da Europa do que da América que tem suas particularidades. Agora, e portanto, eles têm que fazer uma adaptação. A adaptação consiste, naturalmente, em gravatarem-se, em tornarem-se um partido respeitável, quererem ser um partido respeitável, mas a sua matriz ideológica é uma matriz de tipo de extrema-direita fascizante, quer dizer, mas com algumas diferenças fundamentais. Uma diferença fundamental nem sequer é o social. o social, o fascismo canónico também tinha. Essa coisa do social, da proteção dos pobres, essa conversa também já esteve. É na economia sobretudo. Porque a economia do fascismo canónico é fortemente interventiva da parte do Estado. Estatizante corporativista. Exatamente. Corporativismo. Ou seja, o corporativismo é um instrumento de regulação económica do Estado, basicamente. Aqui não. Aqui, os movimentos de extrema-direita, mesmo os que estavam mais longe disso, todos eles evoluíram para a defesa de programas ultra-neoliberais. Ou seja, transformação política indispensável para responder à crise da acumulação, esta economia capitalista que não arranca, que está nesta estagnaflação, que não arranca, desde os anos 70, não arranca, e do ponto de vista dos neoliberais não arranca porque as medidas neoliberais não foram levadas a fundo, porque no dia em que foram levadas a fundo isto arranca, e portanto é preciso impô-las politicamente, e portanto esta extrema-direita faz em parte esse papel de defesa de um programa neoliberal radical, radical. Em Portugal, o primeiro programa político do Chega queria privatizar a educação, privatizar a saúde, privatizar mais ou menos tudo. O escândalo foi tanto que eles tiveram que recuar um pouco. Em segundo lugar, além da diferença na economia, há diferença na própria ameaça. A ameaça já não é do comunismo, por razões do comunismo, quer dizer, não é bem o comunismo, digamos assim, as esquerdas marxistas tiveram uma pesada derrota com a implosão do mundo de influência soviética. Mesmo que muitas dessas esquerdas não reconhecessem o socialismo real, não é? Mas que o bebé foi água do banho, etc. E, portanto, essa ideologia neoliberal do salve-se quem puder, dos competentes é que mandam, etc., essa ideologia de impiedade, prevaleceu, é hegemónica hoje em dia. E, portanto, digamos que esta nova extrema-direita o perigo já não é tanto o anticomunismo. Quer dizer, aquela versão anticomunista ferranha ou mesmo não está tão presente, hoje qual é o bode expiatório? Hoje o bode expiatório é o imigrante, é o anti-imigrante, é o imigrante que vem, é o que eles chamam, a extrema-direita chama-se de grande invasão, ou seja, vem aí a invasão da Ásia, do Norte da África, rebentar com a cultura europeia, subverter a cultura europeia, portanto, é um discurso xenófobo, racista, muito claro, de anti-imigração. Agora, nós estamos sempre numa fase intermédia do estudo da extrema-direita, nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Esta extrema-direita pode começar a fazer, pode começar a acontecer qualquer coisa semelhante à América, porque do trumpismo começaram a surgir as milícias. O próprio bolsonarismo deu aqui a origem a milícias também no Brasil. É menos falado disso e tem menos repercussão, mas eu lembro-me de ver também os milicianos, todos fardados, a saudar o Bolsonaro. É um fenómeno minoritário, sim, mas, quer dizer, há aqui uma evolução, pode haver numa situação de radicalização, esta extrema-direita pode evoluir deste pós-fascismo, como se chama a história de Orensa ou o Traverso, não é? Pós-fascismo, ou seja, uma coisa que vem do fascismo, mas que mudou, pelo menos, de tática, mudou até programaticamente em algumas coisas. e repara, porque pode-se dizer ah, não, mas eles respeitam o parlamentarismo. Sim, eles percebem que não podem atacar o parlamentarismo de frente, mas o parlamentarismo vive uma crise tremenda na Europa, porque, em boa parte, é preciso dizê-lo, a maneira como foi conduzida a União Europeia esvaziou os parlamentos nacionais. Hoje, um parlamento de um Estado relativamente periférico, como é o português, não tem capacidade de ter uma política monetária cambial própria. É definida pelo Banco Europeu que não é eleito por ninguém. É o banco representante do capital financeiro, não eleito por ninguém, não fiscalizado por ninguém, e que determina as regras da política monetária cambial para todos os países. Regras essas que, obviamente, são mais prejudiciais para os países mais fracos, para os países mais periféricos. E, portanto, veja o que se passou com o Macron em França acerca da Idade da Reforma. O movimento sindical, tudo ele veio para a rua numa resistência formidável contra o baixamento da Idade da Reforma. O Parlamento, ele não consegue obter apoio do Parlamento para baixar a Idade da Reforma e decreta contra o Parlamento a Idade da Reforma. Portanto, para que é que serve um Parlamento? Há, as democracias parlamentares europeias vivem vivem um momento de melancolia, para chamar assim poeticamente, ou seja, um momento um outono, um outono das democracias, das democracias parlamentares. Porquê? Porque os parlamentos, eles próprios, a extrema direita e uma parte da direita mais radical e a extrema direita, não ousam pôr em causa o parlamentarismo. Esvaziam-no, que é diferente, ou seja, retiram-no competências, quer através da supranacionalidade, ou seja, da maneira como se conduziu institucionalmente a União Europeia, quer através de poderes excepcionais dados aos órgãos executivos que esvaziam a atividade parlamentar. Portanto, mesmo do ponto de vista político, já não há a ideia do assalto ao poder, o assalto miliciano ao poder, etc. Mas atenção, o fascismo carismático, o fascismo canónico, foi para o poder, não foi por assalto ao poder. Foram nomeados pelo presidente da República, foram nomeados pelo rei, foram nomeados constitucionalmente, claro, com muita pancada, com muito terrorismo político, etc., mas foram. Portanto, estamos perante uma nova extrema-direita que cresce dos destroços do neoliberalismo, que tem um programa muito mais cauteloso de destruição do Estado Democrático e do Estado Social conquistado pela democracia no pós-guerra, mas também não sabemos se esse é o Estado definitivo desta nova extrema-direita, porque, numa situação de radicalização, o que nós vemos foi milícias a assaltar o Capitólio, foram multidões em fúria a assaltar o Palácio do Congresso aqui do Brasil e por aí fora. Portanto, eu considero que mesmo no estudo da nova extrema-direita nós temos que a considerar como provavelmente um Estado transitório de evolução de um processo que está em curso. Eu não sei se o senhor conhece o trabalho de um cientista político alemão radicado nos Estados Unidos, o professor Yasha Mung. Sim. Pois é, ele tem esse... Três livros atrás, ele escreveu esse livro O Povo Contra a Democracia, em que ele aponta que há o Estado de Direito criado pela democracia liberal criou duas estruturas. Uma estrutura democrática no sentido de que são as pessoas que são eleitas, Congresso, Executivo. E existe uma outra estrutura que é a estrutura, digamos assim, o braço liberal, que é a burocracia de Estado, onde se encontrariam, por exemplo, os bancos centrais. a ideia seria você tem o peso e o contrapeso de decisões técnicas que são tomadas por funcionários de carreira e que estariam livres do peso do populismo que pode vir com a democracia. Agora, simultaneamente, você tem o equilíbrio vindo da democracia. a ideia dele do povo contra a democracia é justamente essa situação que o senhor descreveu do Banco Central Europeu, por exemplo, tomando decisões que o parlamento não pode responder. Que o governo não é? Exatamente. O que o banco descreve é a crise está justamente no fato de que há uma pressão popular perante um mundo que está em crise, evidentemente, há uma pressão popular para desmontar o braço técnico do Estado e que é aproveitada por esses grupos populistas autoritários. O senhor concorda com essa visão? Não concordo muito. Eu já tinha lido esse ponto de vista. Porque não são questões técnicas. Os bancos centrais não tratam de questões técnicas. Tratam de questões políticas centrais para a vida das pessoas. Determinar qual é a taxa de juros em vigor na União Europeia é uma coisa absolutamente fundamental para a vida das pessoas. Porquê? Porque as pessoas para comprar casa, para alugar casa, para fazer a sua vida, gerem-se pela taxa de lucro. Se a taxa de juros, que é do interesse do capital financeiro que aumente, aumenta de tal maneira que as pessoas começam a não poder pagar a casa, a não poder arrendar a casa, a não poder fazer a vida normal que normalmente fazem. Isso não é uma questão técnica, é uma questão política absolutamente central. Repara uma coisa, Portugal aderiu ao euro. O euro é a reprodução do marco. A tabela é o marco. padrão, moeda padrão é o marco. O escudo tinha um gap de diferenciação muito grande com o marco. Portanto, quando Portugal adera ao euro, tem aqui uma diferenciação, como é que se compensa? Compensa-se pela política cambial e desvalorização. Ou seja, você tem que gerir a moeda de maneira a compensar a diferença que este regime estabelece. Agora, imagino que a União Europeia, imagino que não, constate que a União Europeia diz, acabou, os governos já não podem mexer, não têm política cambial própria, não têm política monetária própria. A política monetária é feita por quem? É feita pela conglomeração dos bancos todos. Ah, sim, então, quem é que elege os bancos? E quem é que fiscaliza os bancos? Portanto, isto não é uma pressão populista. Isto é a necessidade de um governo nacional, as democracias são nacionais, as democracias fizeram-se no quadro do Estado-nação. O supranacionalismo não criou democracia, criou burocracia, não é? E, portanto, não há democracia europeia, porque, quer dizer, há democracia criada pelas revoluções liberais do século XIX, etc., criaram democracias estaduais. se você retira poderais democracias em benefício de um centro que ele próprio se não democratizou do ponto de vista do seu funcionamento, você tem o esvaziamento dos parlamentos. E a razão pela qual essa burocracia se distancia do povo é porque o povo não reconhece legitimidade a essas instituições, sobretudo quando elas começam a atuar contra os interesses sobretudo nos países periféricos, nos países que estão em desigualdade de circunstâncias com os países do centro, que é quem manda naquilo, não é? E, portanto, eu não sou anti-europeísta, eu sou um europeísta, digamos assim, sou um europeísta de esquerda, quer dizer, eu acho que a União Europeia é um caminho dificilmente incontravitável, agora, eu cria uma Europa de nações, cria uma Europa de Estados soberanos que tivesse como políticas centrais o pleno emprego, o desenvolvimento das infraestruturas, políticas industriais comuns e equilibradas. A política que neste momento gera a Europa é a política do neoliberalismo, é a política de o mercado manda e acabou. A União Europeia não financia projetos que considero que são demasiado estatizantes. Porquê? Então, porque é que o Estado não há de ter um papel regulamentador, a meu ver, decisivo, nos setores estratégicos da economia. Porquê que isso há de ser entregue? Repara, a nossa eletricidade em Portugal está entregue ao Partido Comunista Chinês, que foi quem comprou eletricidade. Já viu uma dependência estratégica maior do que isto? Não, não tem sentido. Portanto, o que eu digo é que a crise das democracias e há uma crise de legitimidade das democracias tem muito a ver com a grande viragem no próprio e lógica do capitalismo para a viragem neoliberal do capitalismo. Porque a viragem neoliberal está longe de ser só uma questão económica. Porque para impor as regras económicas do neoliberalismo foi preciso adotar medidas politico-institucionais e as políticas politico-institucionais adotadas são políticas desvalorizantes da democracia parlamentar. De certa forma, você tira aquela característica fundamental do liberalismo, de botar o indivíduo no centro, você tira o indivíduo do centro e você bota a grande corporação no centro. e bota a grande corporação e bota os interesses deles, quer dizer, e sobretudo... É o que nós no Brasil diríamos, você tira a pessoa física e bota a pessoa jurídica. E está longe de ser só uma pessoa jurídica. Não, claro, mas a pessoa jurídica que é a figura jurídica da empresa e não da pessoa do ser humano. E sobretudo, o neoliberalismo é marcado por uma coisa que mesmo o capitalismo keynesiano não tinha de todo, que é a impiedade. Eu acho que a impiedade é uma coisa, quer dizer, o mercado tem que funcionar atropelando tudo e todos o que for preciso para aumentar a taxa de lucro. Ou seja, o princípio basilar do que o lucro comanda o lucro e o mercado comanda a sociedade e, portanto, tudo o resto é o que tiver que ser. Paciência. É o que tiver que ser. Quando a Cristina Lagarde foi confrontada recentemente em conferência de imprensa sobre mas a senhora não sabe que aumentando as taxas de juros do Banco Central Europeu está a prejudicar a vida de milhões de pessoas e ela disse sim, mas é preciso combater a inflação, tenho pena. Empiedade. É empiedade. Quero lá saber. Quero lá saber. O que é preciso é que restaurar a taxa de lucro, aumentar o lucro, romper esta situação de estagnaflação à custa dos outros, à custa da mortandade económica ou social. E eu acho que isso é isso e a expressão política disso está a matar as democracias. Está a matar as democracias. Eu acho que sim. Eu acho que esse é um problema gravíssimo porque a extrema-direita é daí que se alimenta. Alimenta-se dos destroços, alimenta-se do medo, da insegurança, da raiva. É daí que ela se alimenta. Pessoas que não se sentem representadas. Onde é que estão os partidos que agora a minha empresa vai falir? Onde é que estão os partidos que eu estou falido porque não posso pagar a casa? Onde é que estão os partidos que eu andei quatro anos a minha família a fazer esforços para me pagar os estudos e eu agora não tenho emprego e tenho que me ir embora? E desde duas uma. Ou a democracia responde a isto e só pode responder a isso com políticas alternativas à política neoliberal? Ou se não responde? O futuro é incerto. Eu devo dizer que eu sou um gramsciano. O senhor se considera marxista ainda? Considero marxista, absolutamente. Sou um marxista gramsciano. Acho que o Gramsci o Gramsci é um homem interessante porque o Gramsci escreveu coisas importantíssimas acerca do marxismo, da sociedade, etc. Escritos que só foram muitos anos depois conhecidos porque escreveu na cadeia porque Mussolini prendeu logo em 1923. Morreu na cadeia. E ele morreu. Quer dizer, saiu para morrer. Saiu já para morrer, praticamente. E os escritos dele acabaram por ter uma influência nos movimentos marxistas muito tardia relativamente à altura em que... Muito antes estalinista, não é? Muito antes estalinista, não é? Claro, quer dizer, é a visão de um socialismo diferente. É a visão de um outro caminho para o socialismo. E eu dizia que sou gramsciano porque sou pessimista na razão, otimista na vontade. Ou seja, preocupo-me muito com a sociedade que vamos deixar para os nossos netos. Para os meus netos. aos seus, não. O senhor é um jovem. Mas preocupo-me muito com a sociedade. Acho que vamos viver três questões fulcrais que não vejo. O clima, porque o neoliberalismo é a destruição cega do clima. A guerra, que voltou a estar aí presente como elemento central. Ucrânia, agora Israel e Palestina. Palestina é uma história antiga já, não é? Sim, mas agora há uma declaração formal de guerra, coisa que nunca tinha havido desde o Yom Kippur, não é? A guerra e a terceira, a ascensão da extrema-direita. E, portanto, é possível fazer frente a isto otimismo da vontade, ou seja, é preciso, sobretudo, a cidadania fazer por isso, não é? A cidadania social, política, fazer por isso, fazer por uma defesa da democracia que passa por outros caminhos na vida económica, na resposta às necessidades das pessoas, etc. Mas eu acho que vem aí tempos muito difíceis. Se chegarmos lá, se, entretanto, a natureza não colapsar e nos cair toda em cima, coisa que já esteve mais longe de acontecer, vem aí tempos, tempos difíceis, mas é assim. Penso muitas vezes o que é que pensariam as pessoas, o que é que sentiriam as pessoas democratas, antifascistas, progressistas, em 1939 ou em 1940, com o nazismo às portas de Moscou, às portas de Londres, ou a Europa ocupada. Já viu o que é isto, não é? Quer dizer, o que é que sentiria esta gente? Que esperança é que havia? Ninguém sabia que a guerra ia ser ganha ou o que é que aí ia acontecer. Ou mesmo em 1939, quando a guerra se aproxima e começa a ser uma coisa inexorável, toda a gente sabe que vai haver a guerra, que ela é inevitável. E os países começam a comportar-se para se preparar para a guerra e não para evitar a guerra. É para saber o que é que... Quando a guerra está lá, onde é que eu estou? Não é? Não é para evitar a guerra. E essa lógica de predominar a preparação para a guerra e não o esforço para a evitar é uma coisa que coloca o problema da paz e da guerra outra vez no centro da vida política internacional. Mas pronto, é assim, a vida tem altos e baixos. Como diz um grande poeta português, o Alexandre Onil, a mar e mar, a ir e voltar. E, portanto, nós gostamos. Professor, me permita fazer uma última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. O senhor, entre os três desafios, listou primeiro o do clima, que é evidentemente um desafio. O que estruturas como a União Europeia pretendem é começar a dar para esse mundo dividir em estados e nações algum tipo de governança que vá além, que esteja acima do nível do estado e nação. Aliás, uma das preocupações do sistema de direita nacionalista é justamente que daqui a pouco vamos ter governo do mundo, vamos perder a nossa autonomia e tudo mais. Coisas como o combate às mudanças climáticas não acontecerão se não formos capazes de ter algum tipo de estrutura Mas eu não tenho nada contra nem sequer tenho nada contra uma União Europeia com uma política diferente. Como eu disse, eu sou um europeista de esquerda. Eu acho que tem que haver... esse avanço da globalização que traz, não digo econômico não, mas no sentido da união dos países... tem que haver acordos internacionais profundos para combater a questão do clima. Mas repara, você não consegue tratar disso sem conseguir combater a diferença entre o norte e o sul. Quer dizer, como é que você combate o clima quando as nações mais ricas continuam a comprar créditos para poluir aos países mais pobres? Não tem sentido. Quer dizer, não há um compartimento neoliberal é suicidário. O capitalismo neoliberal, que é o capitalismo de hoje, é suicidário. Porquê? Porque é o lucro que se manda. E eles vão prosseguir o lucro até à morte. Quer dizer, a maneira como se... Repare bem o que é que tem passado nos últimos 20 anos. Aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. De repente, há um ano em que todas as margens estão... Catástrofes climáticas por tudo lá, no Brasil, na América, não sei o quê, e o que é que se fez? Quer dizer, vai-se fazer mais uma conferência onde vai-se andar mais um... Quer dizer, quer dizer, tem que haver uma alternativa a esta estratégia neoliberal de viver o mundo. E... Porque senão não há resolução do problema climático, nem resolução do problema democrático. Porque é dessa estratégia que surge, que surge a desgraça, que surge a pobreza, que surge a diferença, a distância social, não é? A corrupção, ou seja, tudo aquilo onde a extrema direita se alimenta, não é? Demagogicamente, se alimenta. Se não há uma estratégia de combate, se não há... se não se procura a alternativa no seu cerne, o que vamos continuar é tomar medidas paliativas. e é preciso, de facto, haver movimento massivo, movimento de massa, movimento de populações em redor destes problemas. E, portanto, isso exige soluções internacionais, exige, absolutamente, cooperação internacional exige, mas isso, cooperação internacional dos Estados é uma coisa, outra coisa é este supranacionalismo neoliberal em que se transformou a União Europeia em uma espécie de grande mercado financeiro, onde há, digamos assim, um núcleo de burocratas que, em nome de fazerem técnica, fazem política, não seja, fazem política social, política económica, etc. E, portanto, nós vivemos um momento de crise, de crise, de crise sistémica, crise do sistema. Eu acho que estamos a viver, digamos assim, uma segunda grande crise histórica do sistema liberal. A primeira foi entre as guerras e agora é a segunda. A segunda é uma crise do sistema liberal e vamos ver que o primeiro acabou com a guerra. A primeira crise acabou com uma guerra mundial. Vamos ver como é que acaba este. Professor Fernando Rojas, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu. Muito obrigado. Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elza, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elza sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história. e aí o o o o o o o o